Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos. Já estamos trazendo as primeiras informações da CPMI dos atos golpistas do 8 e do 1 e já temos o primeiro destaque. A relatora Elisiane Gama, né, dá o primeiro, chega pra lá no senador Marcos Duval. A senadora não teve outra opção. Por gentileza, se inscreva no canal, meta o dedo no like e repasse. O deputado senador, deputado Carlos Sampaio, né, como já falei, tivemos juntos ali na Câmara dos Deputados. Deputado, veja bem, sobre a questão da relatoria da CPMI, quando vossa excelência diz que, na verdade, seria seguir, não é, um rito exclusivamente da relatora. O relatório, ele vai ser construído por esta comissão, mas existe alguém que conduz esse relatório, não é, que neste caso fui indicada pelo presidente a ser esta pessoa, a conduzir este relatório. Nós fizemos um plano de trabalho e esse plano de trabalho nós apresentamos, na verdade, uma linha de investigação que será consolidada com o roteiro, como o deputado, o senador, a mim, coloca muito bem. Um roteiro que, aliás, só poderei apresentar após a aprovação dos relatórios, porque até o presente momento, os requerimentos, até o presente momento, nós não temos ninguém aprovado aqui para ser submetido a uma oitiva. Então, primeiramente, eu tendo essa informação dos requerimentos que foram aprovados, mas aí sim, eu posso sugerir um roteiro de trabalho do ponto de vista de datas. Agora, esse roteiro precisa ser seguido sob pena de ter prejuízos na consolidação final do relatório. Óbvio que todos os colegas de plenário poderão dar a sua contribuição e até o final apresentar relatório paralelo. É o rito regimental do Senado e do Congresso Nacional, mas, na verdade, as apresentações e sugestões feitas pela relatora deverão ser seguidas, até para que nós possamos ter ao final relatório. Uma outra situação, quando a V. Exª fala da questão dos financiadores, eu coloquei isso no plano. Nós deveremos saber quem financiou e quem foi o autor intelectual, os autores intelectuais do 8 de janeiro. E, para que a gente possa chegar lá, nós precisamos perseguir informações. Eu quero dizer ao senhor que eu tenho muita responsabilidade referente a pessoas. E tanto tenho que fiz o requerimento de convocação, mas nem solicitei ainda quebra de sigilo. O que nós temos referente a essas pessoas são pessoas que já tiveram, inclusive, bloqueios de bens. Nós temos suspeitas consolidadas dessas pessoas que estão hoje a ser aprovadas aqui na nossa CPMI. Então, não peguei nome aleatório. Agora, se tivermos, na verdade, medo ou recuar, é prevaricação. Não vou prevaricar. Eu vou cumprir a minha função como relatora. Então, nesse sentido, todos os requerimentos que nós apresentamos, notadamente dos financiadores, eu entendo que tem uma grande pertinência e, sobretudo, uma necessidade de fato de sua aprovação. Muito obrigada, presidente. Senador Marcos Duval, eu gostaria de pedir à vossa excelência que respeitasse a finalização do meu raciocínio. Vossa excelência fica intervindo toda vez que eu falo. Por favor, senador. Com a palavra, o próximo orador inscrito, o deputado... Bom, pessoal, como vocês acabaram de ver aí, a senadora Luiziana Gama vai ter muitos problemas, vai ter muito trabalho. Por quê? Os bolsonaristas são minoria, mas eles vão fazer de tudo para atrapalhar o trabalho, para salvar Bolsonaro e a sua turma. Obrigado. A gente já está voltando na nossa live agora, às 10h30, política com vocês, com vários assuntos, inclusive com essa reunião da CPMI. Até mais!